Música Meu Deus do Céu, como é que tá? Você vai fazer aquele percurso lá. Você vai fazer o percurso lá? Você vai fazer isso, como é que se fosse a água? Você vai fazer isso, você vai fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não, bora ver o final dela, vamos virar assim e pegar, melhor fizemos o contrário para ver o final. Todo mundo está querendo lá. Toma PT! Aquele cara que entrou, onde que está ainda? Tem mais de mil carros. Com certeza. Você está doido, menino? Saímos lá do Major Prats, rodando tudo isso aqui, o trem não cabe. Carreata de Bolsonaro com mais de dois mil carros. Vai sair no vídeo inteiro, no Brasil inteiro esse vídeo agora. Toma PT! Meu Deus do céu, até carro demais. Meu Deus do céu, isso aí! Primeiro turno. Tem mais de dois mil carros aqui no Brasil. A esquerda está doida conosco! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O cara está no hospital! E se ele estivesse vindo pessoalmente? Está pensou? Meu Deus do céu, está doido! 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. Com certeza esses caras filmou os de drones, não tem lógica não é? Mais dois mil carros, isso é doido Caraca, até o povo na porta com a bandeira do Brasil Até os caminhão Murilo Puta merda Até os caminhoneiros Você já tem mais de duas horas que está filmando essa filmagem Cinco minutos Você vai mandar essa pra Globo pra editar e tal, deve ser A Globo não passa isso aqui não Passa não A Globo não passa isso aqui não Manda pra Bandeirante Manda lá pra SBT Quem sabe Rafael, não cabe não Vamos fazer lá no final Nossa E aqui não tem carro repetido não né? Não, aqui não tem edição não É sem cortes Mãe Deixa eu pegar as carregas Não tem mais carro já em menino Tem O que é isso?